O Centro de Moda e Decoração do Senac inaugurou dia 14 de outubro a primeira biblioteca organizada de tecidos do país. O acervo possui cerca de 600 tipos diferentes de tecidos, naturais e artificiais, de texturas e padrões diferentes. Esse é um dos serviços que a unidade está lançando. Nós temos também um acervo especializado de vídeos, vídeos internacionais, de revistas nacionais e internacionais, tanto da área de moda quanto da área de decoração. E um acervo especializado de livros, que interessam aos estilistas, aos confeccionistas, aos profissionais que trabalham ou estudantes de moda. Os livros, vídeos, revistas e amostras de tecidos estão à disposição para a consulta. No mesmo dia, o historiador Edgar Luiz de Barros autografou o livro Passagens da Moda, mais um lançamento da editora Senac São Paulo. Moda é um fenômeno essencialmente moderno e é, por ser essencialmente moderno, uma das pedras angulares do mundo moderno. Quer dizer, a moda está no nó entre a sociedade de consumo, entre a indústria cultural, entre, enfim, aquilo que determina procedimentos e comportamentos na nossa contemporaneidade. Moda é um fenômeno essencialmente moderno e o seu presente.